Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvale. Vamos agora a Brasília falar com Gustavo Duvale, que traz informações sobre a economia do país. Olá amigos, muitos de vocês, evidentemente não todos, já ouviu falar o que é juro real neutro. É a medida do nível em que a taxa selic tem que estar para não estimular e nem deprimir a economia. O juro real neutro do Banco Central está em torno de 4,5%. Mas, numa reunião hoje acontecida na sede do Banco Central em São Paulo, os economistas alertaram o Banco Central para um possível aumento da taxa neutra real de juros do país. Um grupo, grande inclusive, mencionou estipativas de juros neutro de 6%, 1,5 ponto acima da estimativa do Banco Central. Isso é um problema, porque se a taxa de juros neutro for maior do que esse nível, significa que a política brasileira está menos apertada do que se imagina. E aí já vimos esse filme, ou seja, aumento da selic na certa. Os economistas também conversaram sobre o aumento das expectativas de inflação do mercado, que saiu hoje no relatório FOCUS, divulgado pelo Banco Central, toda segunda-feira. O boletim de ontem, o IPCA de 24 foi de 3,86 para 3,88, perigando os 4%, de 25 para 3,75 para 3,77 e de 2026 de 3,58 para 3,60. Aumentos pontuais, mas aumentos. O PIB permaneceu em 2,05 para 24, 2% para 25 e 2% para 26. Sem falar nos impactos que pode ter a tragédia do Rio Grande do Sul nessa questão do crescimento do país. A selic de 24 passou de 10 para 10,25, acompanhando essa questão do juro neutro que nós falamos há pouco. A selic de 25 de 9 para 9,25 e a de 26 permanecendo em 9%. Isso nos mostra que as expectativas do relatório FOCUS continuam em desancoragem, ou seja, elas não estão muito ligadas. E isso pode gerar uma questão de aumento inflacionário, ou seja, um pouco mais de inflação nessa semana e a selic vai vir para manutenção da taxa selic ou, pelo menos, uma diminuição menor, que isso, de certa forma, já está contratada pelo mercado. Vamos aguardar e ver aí o que vai acontecer nessa semana com a divulgação do IPCA do mês de maio. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até mais.